Se essa pandemia, esse vírus, na verdade for uma alteração genética acontecendo, forem, 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 são, se for, se for os águeres que estiverem, que criaram esse vírus, esse elemento que é chamado de vírus, às vezes não é um vírus, mas é divulgado como se fosse um vírus, divulgado porque quem está no poder quer que seja assim, quem está no poder real, no poder sobre o planeta inteiro, existem várias teorias de conspiração que falam de grupos maléticos, de uma elite opressora que domina e quer dominar todo o mundo, todos os seres humanos, todas as ideias e ser dona de tudo, mas essa é uma outra teoria de conspiração que não vem ao caso. A questão é, e se for os águeres interferindo na formação genética, na evolução genética, modificando a genética de uma espécie, de uma forma de vida que eles têm observado desde a época do Egito Antigo, tanto que na época do Egito Antigo tem as esculturas lá, os impérios, as coisas que eles desenhavam nas paredes e tal, até antes do Egito Antigo, na própria época dos homens das cavernas mesmo, mas falando da época do Egito Antigo e um pouco posterior ao Egito Antigo, na época do Império Romano, e também depois do Império Romano, em toda essa época, existem materiais lá, as escrituras supertas nas cavernas, existem os aeróbricos egípcios, existem os livros, as pinturas, os quadros da Era Renascentista, da época do Iluminismo, etc. e tal, que mostram objetos que são estranhos, que eles estão no céu, que eles estão parando, que são fora do foco da pintura do Padre, não tem nada a ver com a história, com a mensagem da pintura do Padre e tal, e segundo estudiosos, inclusive na Bíblia existem referências que são mal interpretadas, que na verdade foram interpretadas de outra forma, você vai ver que eles estão falando de seres de outros planetas, estão falando de aeronaves naquela época, e foram, foi feito e tal, e interferindo e por quê? Os ares estariam interferindo, estariam modificando, estariam matando as pessoas e tal, não é que eles, por bem ou por mal, não é que eles estariam matando as pessoas, é que toda mudança genética, toda evolução acontece dessa forma, a evolução é justamente isso, o organismo se adapta e tal, o organismo mais forte, a lei natural, o organismo mais forte sobrevive, o organismo mais forte sobrevive como? Se adaptando, aquele que se não se adapta, não sobrevive. E por que que os ares talvez tenham criado esse vírus, essa coisa chamada de vírus, para modificar a genética do ser humano, qual que tem o objetivo, por qual motivo, por bem ou por mal, para dominar, para extremizar, para não sei o que, ou é porque eles sabem que o planeta, o clima do planeta está mudando, toda essa porcentagem de elementos do planeta está sendo alterada, e para que o ser humano continue existindo, para que o ser humano consiga sobreviver, essa forma assim, que esse tipo de corpo consiga sobreviver, precisa de ser alterado, para ele poder se adaptar melhor ao meio ambiente, porque o que que acontece? Não tem ninguém combater, não tem ninguém querendo matar, exterminar, acabar com o vírus. As vacinas, todas as vacinas estão prometendo tornar o organismo mais forte, tornar o metabolismo mais forte, para o vírus não causar danos ao metabolismo. Porém, tanto antes da pandemia, quanto durante a pandemia, foi confirmado, foi dito antes de começar a pandemia, que 90% ou mais seriam sintomas leves ou assintomáticos. E da todas as pessoas que são contaminadas, 90% ou mais, essas pessoas me falam mais porque eu não tenho o número exato, eu sei que, assim, 90% é 100% de certeza que é 90% para mais, que são assintomáticos, que é o que foi divulgado amplamente, antes da pandemia, e que foi confirmado durante a pandemia, que mais de 90% das pessoas contaminadas não apresentam sintomas, ou só apresentam sintomas leves. E que, infelizmente, uma grande parte da população, que é o resto, que, né, se tem 90%, não tem 100%. Então, o resto, a vendoria, infelizmente, vai ter sintomas pesados, e, infelizmente, alguns vão morrer, e, infelizmente, alguns organismos não vão conseguir fazer essa adaptação, vão conseguir ser resistentes ao vírus, e, por isso, criaram a vacina, para tentar fazer esses organismos, desses 10%, se tornarem resistentes e não morrerem, e não terem danos tão fortes causados pelo vírus, para remover esse grupo dos 10%, e juntar ele aos 90%, para que 100% das pessoas sejam imunes ao vírus. Mas por que toda essa preocupação do corpo, por todas as pessoas, sejam imunes ao vírus? Claro, tem que ter essa preocupação do corpo, sejam imunes ao vírus. Mas por que não atacar o vírus? Por que não matar o vírus? Por que não combater o vírus? Já que álcool e sabão são capazes de anular, o contágio são capazes de anular a ação do vírus. Então, não é um vírus que é muito resistente, não é um vírus que é muito forte, se o álcool e sabão conseguem se proteger dele. É só fazer uma substância, desenvolver uma substância, a base de álcool, para exterminar, para acabar com o vírus. Mas por que não fazem isso? Essa é a questão.